Cadê a imagem do jovem que foi baleado? Outro jovem foi baleado hoje ainda, não foi? Arquivo 7 Arquivo 7, tá com efeito porque nós não podemos mostrar É uma cena muito brutal Cadê o arquivo 7? Esse jovem aí Olha, eu... Arquivo 8 Atenção, já vamos ter ao vivo aí Do outro crime É um próximo do outro, né? O Chico tava Ele tava lá Num ponto e agora se dirigiu para outro ponto Ele já tá ouvindo a gente? Cadê a foto do menino que foi morto? Cadê? Cadê? Cadê o outro que foi assassinado? Tá aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Outro jovem, né? Outro jovem E um perto do outro, né? Um perto do outro Eu não sei Ô, Joel Esse jovem aí Ele tem uma... Parece que o piteado dele Como é que chama? Um corte de cabelo dele É um corte xadrez, né? Atenção Eu não sei se ele tá naquele vídeo É o segundo homicídio em menos 24 horas Mas nós já mostramos aqui hoje seis mortes, né? Seis mortes ligadas aí ao crime Vamos agora ao Chico Filho ao vivo Lá do outro ponto onde mataram outro jovem Chico, tá me ouvindo? Oi, Beto Estou ouvindo sim Boa tarde, boa tarde pra você Você que tá chegando agora aqui no Balanço Geral Beto, desta vez Nós estamos entrando ao vivo Direto aqui do bairro Tabajaras Também na região da Grande Pedra Mole Estávamos agora há pouco lá no Hospital São Carlos É onde, infelizmente, um adolescente de 14 anos de idade O Pedro, ele não resistiu aos disparos de arma de fogo Foi levado pra aquele hospital Não resistiu Acabou morrendo E logo em seguida Chegou pra gente a informação deste outro crime Na mesma região Nós acabamos de chegar aqui A gente encontra guarnições da Guarda Municipal de Teresina Também temos equipe do Fundo Batalhão da Polícia Militar Onde a gente chega agora na intenção de colher mais informações Pois não, Beto Chico, tem alguma outra emissora de televisão aí? Pois não, Beto Tem alguma outra emissora de televisão aí? Neste exato momento não, Beto Bota exclusivo Só nós que mostramos dois crimes exclusivos Vocês não botam exclusivo na televisão? Bota exclusivo aí! É só nós que tá... Bota exclusivo aí, caramba! Vai lá, Chico, tá com você Porra, vocês têm que prestar atenção Olha só, Beto E amigo telespectador O capitão, que é o CPU nesse momento Do 5º Batalhão de Polícia Militar Ele acabou de chegar Chegamos juntamente com a equipe dele aqui no local Ele inclusive está conversando com os outros policiais Que já estavam aqui também Com o pessoal da Guarda Municipal A gente vai saber se o capitão Fernandes Já tem alguma informação em relação Ferdinand, melhor dizendo Tem informações em relação a este outro caso Comandante, o senhor já pegou alguma informação Em relação a este outro homicídio? Segundo a informação de populares Que o que matou o menor de 14 anos Estava numa bicicleta azul Estava batendo com ele Meio forte Estava batendo com esse aí Mas não temos certeza, né? Isso tudo vai ser averiguado Vai ser averiguado aí Para poder passar a informação concreta Já tem alguma informação, comandante A identidade desse rapaz? Você é uma pessoa conhecida da região? Tem a identidade aí Já tem aqui O policial pessoal da Força Tática Vai nos trazer aqui essas informações Juntamente com o capitão Ferdinand Olha só, Beto, amigo telespectador Informações em primeira mão Aqui no Balanço Geral Tudo ao vivo, é movimento? Esse aqui se trata de Raimundo Monteiro da Silva Neto Tem a idade dele, comandante? 52 anos 52 anos Agora o senhor falou algo Que chamou bastante atenção, comandante A informação que se tinha De quem teria atirado contra o adolescente Que morreu agora há pouco Seria um suspeito Que estaria em uma bicicleta de cor azul Que essas informações Trazem também uma suspeita Para este rapaz que acabou de ser morto também Ele se encontra em uma bicicleta azul É uma informação importante Para esse tipo de investigação, né, comandante? Exato, mas é só Apenas informações populares Não tem nada certo aí Tá ok? Pode ser coincidência também, né? Tá ok, comandante Qual o procedimento agora da polícia habilitar o local Juntamente aqui com a Guarda Municipal? O procedimento primeiro Já acionamos o IML A Polícia Civil também, né? Para fazer todo o serviço Comandante, muitas pessoas estão nos assistindo neste momento Pessoas que moram nesta região Obviamente que dois casos de assassinato Um bem próximo, um outro De forma praticamente simultânea, né? O comando desta região já Reforça já o policiamento Obviamente na busca pelos suspeitos E também para tranquilizar a população Com certeza Já reforçamos aí Nós temos o grupamento tático Já está na busca deles aí Atrás deles aí Temos também o reforço da DGO que manda Reforço para cá Para a área do 5º Batalhão E vai ficar especificamente aqui Nessa Da Pedra Mole E adjacência Muito obrigado ao capitão Ferdinand Que é o CPU do 5º Batalhão Neste momento Viu, Beto? É muito importante A gente ter a declaração De uma autoridade policial Que vai transmitir mais credibilidade Para as informações Que estamos repassando Acabou de chegar aqui uma senhora A senhora pode falar com a gente? A senhora consegue falar com a gente? A senhora é a esposa desse rapaz Que foi morto agora? Sim O nome dele? Raimundo Mantê O que a senhora acredita Que pode ter acontecido? Não sei ele explicar Porque ele estava vindo do trabalho Ele trabalha com o irmão dele Aqui na Rua Canaã No comércio Não tem recheco de ninguém Não é bandido Não faz parte De nenhuma Coisas ilegais E aí ele estava vindo do trabalho Quando atiraram nele A senhora acredita Que ele pode ter sofrido Uma tentativa de assalto? Não sei ele explicar Não sei lhe dizer Mas tem uma câmara na casa Daquele vizinho Que a gente vai procurar Saber o que foi que houve Porque uma câmara de frente Para ele Vai mostrar quem atirou Qual a idade dele? 52 anos Qual o nome da senhora? Francisca Ele trabalhava de que? Raimundo Ele trabalha no comércio Lá no comércio Pesando Despachando as pessoas No açougue A senhora pode só repetir A idade dele por favor? 52 anos A senhora tem uma foto dele aí Por gentileza Olha só O nome da senhora? Francisca Dona Francisca Ela acabou de chegar aberto Aqui no local Trazendo alguns documentos Documentos obviamente Que são importantes Para que a polícia Possa também colher Mais informações Olha aqui A dona Francisca Mostrando aqui A foto do esposo dela O Raimundo 52 anos Ela nos diz Ela nos diz aqui Bete O telespectador Que ele voltava do trabalho Estava indo em casa Almoçar E de repente Chega na casa dela A notícia O Francisca Acabaram de matar O Raimundo Seu esposo ali Olha só que coisa Que notícia Pergunta Se ele não tinha inimigos Desafeta Alguma coisa assim Alguma briga recente Quando estava lá Chegou Tinha um rapaz Que foi morto Também na cidade de Argin Minha filha ligou Dizendo que tinham Atirado no pai dela Nunca imaginei Que tivesse morto Dona Francisca O seu Raimundo Seu esposo Ele tinha algum tipo De rixa com alguém Algum inimigo Recentemente A senhora sabe Se ele teve algum tipo De discussão Alguma discórdia com alguém Não Tem discussão com ninguém Não tem envolvimento Com nada errado É trabalhador Cidadão Pai de família E tem dois filhos Para criar Você não esperava Receber essa notícia Não Jamais Minha nossa Essa senhora Que é irmã dele Irmã do seu Raimundo Meu nome é Antônia A senhora também Recebeu essa notícia Agora e está Dessa forma Ai meu irmão Era um cidadão Meu irmão Ninguém via Meu irmão Se misturar com ninguém Era só cuidando Da família dele Do serviço dele Para casa Viu Ele não era homem De andar Se misturando Com coisa que não presta Qual o nome da senhora Meu nome é Antônia Maria de Mesquita Olha só Nós estamos aqui Com a dona Antônia E a dona Francisca Que é a esposa Do seu Raimundo Aqui irmã Do seu Raimundo Beto Tudo acontecendo De forma ao vivo A gente repassando Essas informações Aqui no Balanço Geral Em primeira mão Então é o seguinte O capitão Ferdinand Que é o CPU Da área Neste momento Ele já nos falou Ao vivo Que o reforço policial Vem acontecendo Não só Na intenção De localizar E prender Os suspeitos Desses dois crimes Mas como também É claro Para passar A sensação De tranquilidade Para a população Dessa região Que recebe A notícia Agora Dessas duas mortes Aqui na região leste Da capital Teresina Na região Da Grande Pedra Mole A nossa produção Inclusive Está averiguando A informação Que chegou Para a gente É claro Uma informação Que precisa ser aprofundada De uma outra morte Que poderia ter acontecido Na região sudeste Na região do Alto Da ressurreição E essa informação A nossa produção Está averiguando Para fazer Essa confirmação E agora há pouco Para você que está chegando Agora Aqui no Balanço Geral Estávamos ao vivo No hospital São Carlos Onde um adolescente De 14 anos de idade Ao sair da escola Foi alvejado Por disparo De arma de fogo Nós estávamos lá Passando essa informação Quando de repente A gente recebe A notícia Desta outra pessoa Que também foi alvejada E morta Aqui no Tabajaras Na região Da Grande Pedra Mole Vem chegando Esse senhor aqui Possivelmente É um irmão Confirmação agora Um irmão Aqui do senhor Raimundo Isso é muito comum Quando um familiar Chega no local do crime Que encontra o parente Da maneira que está Aqui o senhor Raimundo Se aproxima do cadáver A polícia É claro Precisa fazer o trabalho De não permitir Que essa aproximação Aconteça Para não atrapalhar O trabalho dos peritos Quando chegam Aqui no local E precisam procurar Há vestígios Que vão ajudar Na investigação Da polícia Uma amparando Umas às outras O cinegrafista O cinegrafista Também está aí O Chico O filho Tudo ao vivo Ao vivo e exclusivo Nós mostramos Tanto uma morte Como a outra Agora que está chegando Um pessoal aí Mas aí é Para essa antena 10 É Chibata As outras TVs Estão nos assistindo A Globo Está nos assistindo